Música Música Estava tão sossegada Eu que sabia tudo Já não sei Não quero amores De um verão E nem paixões Acidentais O teu amor É o meu chão Cada vez mais Música Depois corraste A cortina Veste um sonho A tocar no tom Ainda sou Tão menina Contigo já sou mulher É bom É bom Não quero amores De um verão E nem paixões Acidentais O teu amor É o meu chão Cada vez mais E mais E mais Não quero amores De um verão E nem paixões Acidentais O teu amor É o meu chão Cada vez mais Música 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 Passou por aqui Passou por aqui Um ventadão Ainda estou assustada Não quero que tu me faças mal Não quero amores De um verão E nem paixões E nem paixões Acidentais O teu amor É o meu chão Cada vez mais E mais E mais E mais Não quero amores De um verão E nem paixões Acidentais E mais O teu amor É o meu chão Cada vez mais Música 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 Música